Quem dera te conhecer, baby, mas estou com pressa, com pressa, com pressa, com pressa, com pressa Não é bravo nem a ti O Halloween Não é bravo nem a ti O Halloween Não é bravo nem a ti O Halloween Com pressa, com pressa Quem dera te conhecer, baby, mas estou com pressa Quem dera te conhecer, baby, mas estou com pressa Não é bravo nem a ti O Halloween Não é bravo nem a ti O Halloween Não é bravo nem a ti O Halloween Com pressa, com pressa, com pressa, com pressa O Halloween